Mais de 20 empresas da região já confirmaram presença na segunda Expo Varejo, que será realizada simultaneamente com a ExpoLeste 2024 em Governador Valadares. Os estandes da Expo Varejo servem para as empresas expandirem as redes, demonstrarem produtos e serviços e impulsionarem as vendas. Esta será a segunda edição da Expo Varejo. A montagem da estrutura já está ganhando os toques finais. Ao todo, mais de 20 empresas estarão presentes. As pessoas que vierem visitar a ExpoLeste e a Expo Varejo vão poder contar com vários segmentos, com prestadores de serviços, autoescolas, consórcios imobiliários. Vai ter também a sessão de moda feminina, masculina, calçados, uma sessão mega especial infantil. Vamos ter também até uma livraria infantil aqui, fazendo a venda e também demonstração dos produtos. Espaço festa, espaço casa também, que nós vamos ter dentro aqui da Expo Varejo. A segunda Expo Varejo vai acontecer durante a 20ª edição da ExpoLeste. Ao todo, mais de 150 empresas de diferentes segmentos estarão presentes. A expectativa é de que a feira movimente cerca de 50 milhões de reais na economia local. O espaço varejista vai funcionar como uma vitrine para os pequenos negócios de Governador Valadares e também da região. A proposta da Expo Varejo é trazer os pequenos empresários de Governador Valadares para dentro da feira, que a ExpoLeste é um mega evento, né? É a maior feira do Leste Mineiro, então é trazer esse pequeno empresário para poder participar desse mega evento. Neste ano, a exposição varejista ganhou um novo ambiente, que promete trazer mais visibilidade para os expositores. Outro diferencial é que na Expo Varejo, os visitantes poderão não só olhar, mas comprar produtos com descontos exclusivos. A Expo Varejo é um setor que as pessoas vão visitar e já vão poder levar os produtos, né? Vai ter muitas oportunidades de preço, de lançamentos aqui dentro da Expo Varejo, vai estar imperdível. E neste ano, quem visitar a mostra vai poder conferir uma novidade, um setor focado nos segmentos de festas. A novidade este ano vai ser um espaço festa dentro da Expo Varejo, que vai ter vários prestadores de serviço em um só local e vai ter, gente, oportunidade para vocês. Então, para quem aí está pretendendo casar, aniversário de 15 anos, vem para Expo Varejo porque vai ter oportunidade para vocês.